Esses dias eu estava olhando alguns shorts e vi um daqueles vídeos que as pessoas param outras no meio da rua e saem perguntando coisas para pessoas aleatórias. Então, nesse caso, a pergunta era, qual religião você não seria e o porquê? E aí, claro, alguns evangélicos falaram contra outras religiões, né? Contra não, falaram que não fariam parte de outras religiões. E algumas pessoas falaram que nunca seriam evangélicas. E a motivação para não serem evangélicas de uma delas era que ela achava que as igrejas limitavam muito as pessoas, limitavam muito os seus membros e, pela aparência dela, ela era uma pessoa, assim, que gostava de fazer tudo que dava na cabeça, né? Então, piercing, tatuagem, cabelo diferente e tudo mais. E não julgando, tá? Vocês sabem que eu não julgo ninguém. Mas o que eu trago aqui é que a pessoa vê que na igreja ela não pode fazer certas coisas. E ela entende que na igreja ela não poderia fazer essas coisas que ela faz. Pelo menos ela é sincera, né? Ela não vai pra igreja e tenta trazer as coisas do mundo junto, né? Ela sabe que se ela for pra igreja, ela vai ter que abandonar essas coisas do mundo. E aí eu fiquei pensando que, gente, eu entendo ele, sabe? Achei muito bonita, entre muitas aspas, essa parte dele realmente ser sincero e não ir pra igreja porque ele sabe que ele vai ter que abandonar certos comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, muitas vezes, as pessoas olham pra um cristianismo que não é o cristianismo verdadeiro. E, às vezes, olha pro cristianismo verdadeiro e não entende ele. E, com isso, ele acaba tendo essa ideia de que a igreja limita muitas pessoas. Claro que existem muitas igrejas que se valem disso mesmo e fazem até questões psicológicas com os seus membros. Eu conheci um caso relativamente próximo a mim há um tempo atrás de uma pessoa que foi, sim, enganada por um líder, por uma líder da igreja. E ela começou a fazer coisas, assim, tipo, absurdas. E começou a ficar com a cabeça realmente muito perturbada por causa disso. Graças a Deus, hoje ela está bem. Mas, infelizmente, isso acontece. Pessoas líderes, ditos líderes religiosos, igrejas que dizem ser de Jesus, fazem, sim, coisas que são erradas. E, com isso, mancham a reputação de todas as pessoas que são cristãs verdadeiras. Então, assim, eu vejo que, por um lado, as pessoas também têm certos preconceitos, muito por causa da questão do dízimo também, que aqui no Brasil, principalmente, agora está até que diminuindo um pouco. Mas, no Brasil, há uns anos atrás, algumas décadas atrás, a questão de dar o dízimo e ofertas era quase que uma imposição, enfiar da goela abaixo. Não que o dízimo seja errado, pelo contrário. É pra se dar o dízimo, é pra se dar a oferta, está na Bíblia, Deus pediu, mas tem que ser feita da maneira correta. As pessoas estavam roubando os seus membros, tomando tudo, tomando carro, tomando casa, tomando a vida da pessoa, quase, né, quase matando a pessoa de fome, prometendo riquezas se elas dessem o dízimo. E aí, claro que Deus não aceita esse tipo de barganha, essas igrejas falsas pegavam o dízimo e as pessoas continuavam na miséria e ficavam em mais miséria ainda. Então, eu entendo, sim, por um lado, que existem pessoas que acham pro evangelho, que as igrejas, elas são limitadoras e elas são manipuladoras por causa desses falsos pregadores, dessas falsas igrejas, que realmente acabaram fazendo coisas erradas e já estamos entendidos, né? Teve pessoas que fizeram coisas erradas em nome de Cristo, da mesma maneira que, na Idade Média, a Igreja Católica fez mártires em nome de Cristo e Deus nunca, jamais aprovou isso. Com isso, a gente vai pra um outro lado, que é o lado de que as pessoas, às vezes, olham pro evangelho verdadeiro e não compreendem ele. Porque existe, sim, muitas, entre aspas, regras na Bíblia, muitos princípios na Bíblia que realmente falam que você não pode fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, falam que você pode fazer outra. E o que as pessoas, às vezes, não entendem, não pagam pra analisar, é que, na verdade, esses nãos que estão na Bíblia não são uma prisão, não são uma limitação, mas sim são uma cerca de proteção. Tem até essa ilustração aqui, bem legal, e explica muito bem o que é essa cerca de proteção. Porque, muitas vezes, o não é, sim, pra proteger. Quando o pai fala pra criança, não ponha o dedo na tomada, ele tá querendo fazer o mal pra criança? Pelo contrário, ele tá ali protegendo a criança de não levar um choque. E quando a criança põe o dedo na tomada, automaticamente ela leva um choque e começa a compreender o porquê o pai tinha dito aquele não. Então, quando a gente olha pro evangelho verdadeiro, pro evangelho que não está ali se valendo da fé das pessoas, da fé sincera das pessoas, e olhamos pros não de Deus, olhando pras limitações que Deus colocou pra nós, nós vemos que, na verdade, ele está nos protegendo das coisas que vão, sim, nos levar à perdição nesse mundo. Não são coisas que, simplesmente, porque ele não quer que você faça. São coisas que, por A mais B, tem uma lógica do porquê aquilo ali vai fazer mal pra você mais cedo ou mais tarde. Quando Deus fala que não é pra se embebedar, que não é pra tomar bebidas fermentadas, né, bebidas que estão ali com um álcool na sua composição, é porque ele sabe muito bem, muito mais do que eu e você, muito mais do que todos os cientistas, que isso embota a sua mente, que isso tira você do controle de si mesmo, você perde o autocontrole. E você tem liberdade pra perder o seu autocontrole se você quiser. Tanto é que Deus nunca proibiu ninguém de se embriagar. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe muito bem que Satanás está do outro lado, usando esses momentos pra estar ali cada vez mais e mais cativando a mente da pessoa, literalmente levando em cativeiro, e com isso, com uma falsa ilusão de liberdade, ele está ali levando a pessoa pra morte, pra perdição. Ah, mas por que Deus não salva essas pessoas? Simples, porque ele quer levar as pessoas de consciência própria pro céu. Se a pessoa gosta de se embriagar aqui na Terra, ela não vai ter álcool pra se embriagar no céu. Não vai ser um céu feliz pra ela, você consegue compreender? Todos os nãos de Deus têm um motivo por detrás, um motivo que muitas vezes a gente não consegue compreender a princípio, mas que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, a gente compreende. É batata. Sempre que tem um não de Deus, é porque aquela coisa vem do inimigo de Deus, que quer sem faras nossas vidas, ou aqui na Terra, ou na vida futura, ou nos dois de preferência. Não quer deixar que nós venhamos a ter uma vida longa aqui na Terra, e principalmente não quer que nós venhamos a participar da vida eterna no futuro. Então, vamos por exemplo, essa pessoa que falou que, com sinceridade até, eu creio, ele não via ele uma pessoa rebelde, deliberadamente, ele estava sendo sincero. Mas estava sinceramente enganado, e sinceramente errado. Essa pessoa, ela disse, Ah, eu acho que as igrejas limitam muito as pessoas. Primeiro que não é a igreja que limita, se a igreja está seguindo uma doutrina bíblica verdadeira, quem está limitando é Deus. Quem está botando a cerca de proteção é Deus. Segundo, que ele estava com piercing, provavelmente tinha tatuagem, que eu não prestei atenção, tinha um cabelo lá um pouco mais comprido, vamos dizer assim, mais roqueiro e tudo mais. Ele pode achar que isso não tem nada demais, sabe? Ele pode achar que botar um piercing não tem nada demais, afinal, ele não está machucando ninguém, não está roubando ninguém, afinal, ele não está fazendo mal a nenhuma pessoa, ele pode até ser uma pessoa caridosa, eu não faço a mesma ideia qual é a história dessa pessoa, mas ele pode muito bem ser uma pessoa gentil, uma pessoa caridosa. O fato de ter uma tatuagem, com certeza, não faz com que automaticamente uma pessoa vire uma pessoa ruim. Até porque, se fosse assim, as pessoas que se tatuaram antes de se converter, mas continuaram tatuadas depois da conversão, continuariam sendo pessoas ruins, se a tatuagem fizesse a pessoa ser ruim. O que acontece, na verdade, é que tudo isso tem um simbolismo e uma origem por detrás. E ao passo que certas coisas são neutras na história, ou seja, um ventilador pode ter sido inventado por alguém que não era cristão. Não por isso ele é ruim, ele foi inventado para refrescar. Então, Deus usou essa pessoa no momento de sinceridade, no momento em que escutou o Espírito Santo, para fazer o ventilador para refrescar as pessoas. O telefone, na origem do telefone, ele foi inventado sim para tentar se comunicar com os Espíritos. Mas o que acontece? Hoje em dia, nós não usamos o telefone para isso, e conseguimos dar uma nova função para isso. Uma função que, inclusive, eu estou usando agora para levar o Evangelho. Então, foi realmente uma conversão do objeto. Agora, tem certas coisas que não conseguem ser convertidas. Então, tem coisas neutras, coisas que o Senhor consegue transformar maldição em bênção, e tem coisas que não podem ser convertidas. Imagina só, um piercing ou uma tatuagem. O que isso faz? O que isso consegue ser convertido em favor do Evangelho? Nada. É simplesmente vaidade. Ah, mas eu escrevi Jesus no meu braço. Ele nunca pediu para você escrever o nome dele no teu braço. Isso não está sendo uma forma de evangelismo. Coloca na camisa, que é muito mais modesto. E aí, com isso, a gente vê que essas coisas não conseguem ser convertidas. Então, o piercing não tem motivação nenhuma, além da vaidade e além daquilo que é a sua origem verdadeira, que nunca foi convertida. Então, qual seria a origem do piercing? Sacrifício para os deuses, sacrifício para o inimigo de Deus, porque antigamente as pessoas se dilaceravam. Então, a gente vai ver a história de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam ali se dilacerando. Nós vimos já na história das joias aqui no canal que essas coisas todas tinham sim uma origem pagã ali em relação à adoração de deuses e tudo mais. Então, nesse momento, um piercing é também uma joia, no caso, uma bijuteria que seja. Ele é deliberadamente como se fosse um sacrifício do seu corpo para um deus pagão, que no caso, todos os deus pagãos são satanás escondidos por detrás. Então, Deus nunca pediu sacrifício humano. Ele nunca pediu sacrifício humano. Ah, mas Abraão, Abraão, ele pediu um ato de fé. E no momento, ele parou. Ele não permitiu que o sacrifício acontecesse. Então, Deus nunca pediu que seus filhos se sacrificassem, né? Cortassem seu corpo, furassem seu corpo, fizesse algo assim. E no caso, o piercing, ele tem essa origem. A tatuagem também. E Deus nunca pediu esse tipo de sacrifício. Deus nunca pediu que derramassem o sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. Então, furar o corpo, tatuar o corpo, colocar essas coisas no corpo, são, sim, adoração para o inimigo de Deus. Quer você queira, quer não. Quer você saiba disso ou não. Essa é a verdade. Satanás, ele é um lixeiro espiritual. Tudo que Deus não aceita, ele vai lá e colhe para si. E aí, com isso, ele vai tentando cativar, literalmente, levando em cativeiro, a pessoa, mesmo que seja pelas bordas. Então, quando uma igreja, que é mais maneira, que é mais radical, que é mais liberal, começa a aceitar esse tipo de coisa, quando um cristão, dito, começa a aceitar esse tipo de coisa, e, na verdade, ele está aceitando uma coisa que nunca foi convertida. E aí, começa a entrar a apostasia dentro do povo de Deus. Então, é isso. É por isso que Deus não permite que usemos piercing, tatuagem, porque é um sacrifício a outro Deus. E na Bíblia, a gente está muito claro que não tem como servir a dois senhores. Ou vai adorar um e vai abandonar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Nosso Deus é um Deus ciumento, no melhor sentido da palavra. Ele quer a adoração toda para si, porque ele sabe muito bem que ele é o único que pode te salvar aqui na Terra e na vida eterna. E ele sabe muito bem que se tiver uma mãozinha dada com o Satanás, ele vai te puxar com todas as forças e vai te dilacerar nesse mundo e no vindouro. No caso, ele vai te arrastar junto com ele para o inferno e ali acaba a história do pecado. Mas esse é assunto para outro vídeo. Deus é um Deus gentil, que não obriga ninguém a nada. Então, se você dá a mão, uma mão para ele e uma mão para Satanás, ele não vai te puxar para entrar no reino dele. Mas Satanás, ele é ladrão. Então, ele vai sim te puxar. E se Deus não está te puxando, Satanás, tecnicamente, vai ganhar esse cabo de guerra. E é por isso que Deus é tão enfático em dizer tantos nãos pela Bíblia. Porque ele sabe muito bem que se dermos um dedinho para Satanás, ele vai consumir a nossa vida e a nossa alma. E Deus quer nos salvar. Então, toda essa limitação que a igreja coloca, quando vamos buscar ponto a ponto o porquê de cada uma delas, nós vamos entender as origens, vamos entender os motivos de Deus e vamos aceitar de bom grado e vamos ter força de Cristo para largar as coisas que precisamos largar. Eu larguei muitas coisas que eu nunca imaginei que conseguiria largar graças a Deus, literalmente. Então, ele ajuda. Se aceitarmos, ele ajuda. Então, é basicamente isso mesmo. O não de Deus é apenas para a sua proteção. E aí, quando você acha que não tem sentido, acha que tal coisa não tem nada a ver, como por exemplo, não tem nada a ver adorar a Deus no domingo e trabalhar no sábado. Tem, tem muito sentido sim. Eu estou falando muito disso ultimamente porque eu estou lendo esse livro aqui que eu já mostrei outras vezes para vocês. Ai, sumi da câmera. Foi mal. Esse aqui, A História do Sábado do Primeiro Dia da Semana, gente, ele é denso sim, mas tem hora que você engata na leitura e ele é maravilhoso, sabe? Eu já conheci a história do sábado, já guardo o sábado há alguns anos, né? Muitos anos. Talvez a metade da minha vida eu guardo o sábado. Mais da metade? Mais da metade? Ih, a maior parte da minha vida eu guardo o sábado. Então, aqui, basicamente, a gente só se aprofundou na história do sábado e a gente entende por A mais B o porquê que o domingo não e o porquê que o sábado sim. Então, indico a vocês a leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição se eu lembrar. Você vai estudar quando você vê o não de Deus, quando você se deparar com uma limitação que a igreja propõe. Primeiro, olha a pesquisa e vê se não é uma limitação realmente, né? No sentido da palavra. Vê se não é algo extremo que Deus nunca pediu. Como, por exemplo, você ter que dar a sua casa para a igreja sendo que Deus nunca pediu isso. Ou então, vê se realmente tem um sentido como o sábado que eu acabei de falar como as joias que eu acabei de falar. Veja se tem algum sentido nisso de largar ou não e vá como os bereanos sempre consultando a palavra de Deus que é a única regra de fé. Só a escritura por final de contas, né? Somente a escritura é a regra de fé. Pesquisa, dá uma olhada vai ver como os bereanos ora a Deus pede auxílio ao Espírito Santo para entender as questões que você ainda não entendeu ou que você ainda está entendendo. E é isso. E antes que alguém venha dizer ah, só porque é a sua doutrina só porque é a sua igreja que você está dizendo que é certo que você está defendendo ela e quer dizer que todas as outras igrejas estão erradas a questão não é essa a questão é que Deus nunca fez muitos rebanhos ele tem apenas um rebanho seja a igreja visível ou a igreja invisível e algumas das ovelhinhas do rebanho podem sim ainda estar fazendo alguma coisa errada mas porque ainda não compreender o certo e assim que compreender vai começar a fazer o certo também. A questão é que a Bíblia é só uma ela é a intérprete de si mesmo não existem várias doutrinas bíblicas existe uma doutrina bíblica então eu digo que a doutrina bíblica é a certa não porque ela é a minha doutrina mas eu escolhi seguir essa doutrina eu escolhi que ela fosse a minha doutrina por ver que ela era a certa porque se fosse ver por gosto gente eu acharia piercing muito legal vamos dizer assim eu continuaria fazendo coisas que nem eram tão graves assim porque eu gosto porque era o meu gosto mas o evangelho não se trata do meu gosto se trata do gosto de Cristo por que isso? porque ele sabe o que é melhor pra mim e porque nós escolheríamos o caminho que ele tem pra nós desde o começo se nós conhecêssemos o fim assim como ele conhece já que ele é um inciente então é isso deixa sua inscrição aqui no canal a sua curtida e seu comentário pra estar me apoiando aqui e seja como beriano vai estudar a Bíblia vai entender as doutrinas bíblicas verdadeiras toma essa decisão de consciência própria não aceite uma coisa apenas porque fui eu que disse ou porque foi outra pessoa ou porque foi o pastor que disse afinal só Jesus tem a verdade absoluta e eu estou buscando da fonte dele todos os dias eu espero que você também esteja buscando da fonte dele todos os dias e é isso eu esqueci de me apresentar hoje né então muito prazer o meu nome é Carol você foi muito bem-vindo ao nosso site estrelado e é claro fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um dos nossos corações e até o próximo vídeo tchau me perguntaram no outro vídeo o que é esse negócio aqui no meu braço gente é só uma manhequeira tá é porque eu tenho o pulso aberto aí volto nele e começa a doer muito eu devia estar com a outra na outra mão devia mas eu não sei onde está mas não se preocupem tá gente é só é só praxe de vez em quando eu coloco isso é que eu acho que eu nunca tinha aparecido em vídeo com isso não é acessório tá é só realmente uma manhequeira pra cuidar do pulso machucado mas é isso vai ficar bem tchau